Fala aí galerinha do YouTube, tudo com vocês aqui é o Lucas e a gente vai ver mais um vídeo E galera, no vídeo passado a gente capturou muitos pokémons insetos para o nosso desafio aqui Vocês podem ver, inclusive dois eu acabei passando de volta para o nosso banco, né? Não necessariamente vamos ficar aqui no nosso PC, mas que foi o Eren e o Tsuyu, que é Shiny Inclusive, um desses dois Kricketots, esse aqui ó, eu vou vender ele Porque a gente pegou um outro que é Shiny, então tipo, vou ficar com o Kricketots Shine Beleza, opa, isso, mover, perfeito E eu vou vender esses dois do banco justamente porque a gente acabou, eu acabei encontrando Nada mais ou menos que Scyther e Heracross Que com toda a certeza do mundo serão baita de integrantes, baita, grandes integrantes, né? Para a nossa equipe futuramente Então, vambora, vamos seguir, eu quero fazer a Roxane Eu quero ver o nível de dificuldade que vai ser a Roxane só com os pokémons insetos, né? Vocês podem, como vocês puderam ver, também não fiz questão de um grinding muito acentuado Na verdade eu não upei quase nada e também não fiquei capturando todos os pokémons insetos aqui Isso a gente vai fazer, eu vou fazendo em off A menos que a gente encontre algum muito especial, alguma coisa assim, né? Que faça, tipo, vale a pena a gente parar e capturar ele agora em vídeo, tá? Se não eu faço isso tudo em... em off Para não tomar tempo de vocês, né? Nossa, pior que o Legend aqui tá... Nossa, mano, esse aqui vai ser brabo, hein? Quer dizer, aqui... aqui, na verdade, o grinding, ele deveria ter sido feito, né? É... Quick Attack? Será que é um Fury Cutter? É A gente não vai ganhar desse cara aqui tão fácil não, hein? Nossa, não vamos ganhar nunca esse cara aqui Não vamos ganhar mesmo Caraca, velho, eu achei que a gente tava grandão já Pronto pra fazer as batalhas, tá? Tá, vamos praquilo que eu não queria fazer, né? Que era grindar Não tem jeito, velho Vou ter que dar um grinding aqui ferrado Botar todo mundo aí pelo menos level 12, 13, talvez 15 pra garantir Pra gente tentar vencer esse único Pokémon Desse cara aí, né? Nossa, a gente vai ficar aqui, ó É ficar batalhando Aproveitar, tentar ganhar um XPzinho com todo mundo Fazer todo mundo o par de level Acho que eu vou até aproveitar aqui e capturar já os outros Pokémon insetos que temos aqui Né? E vamos... vamos lá Eu encontro vocês quando a gente tiver com todo mundo aí level 10 mais, level 12 Talvez algum e outro evoluindo aí de forma antecipada Você não é inseto, né? Eu vou até tentar pegar você aqui, mas eu acho que você não é inseto não Ah, eu voltei sem querer Beleza, pegamos Eu acho que ele não é inseto, cara Mas o Caterpie já evoluiu O Mordomo já evoluiu, na verdade Deixa eu até ver É, não é inseto não Imaginei que não era Precisava confirmar, né? Agora o Parazé Então beleza, vamos lá Vamos atrás dos Pokémon que a gente precisa Do level que a gente precisa E eu volto assim que a gente tiver um level mais alto E tiver mais Pokémon insetos capturados E vai que a gente pegou um Shine nesse meio tempo Então bora lá Bom galera, vamos lá Acabei de capturar todo mundo que era tipo Pokémon inseto Inclusive você que nem é inseto Eu peguei também O Kombi Eu tentei pegar um Kombi fêmea Mas eu só achava macho, cara Aí eu não peguei E o outro que sobrou é o Grooke Que também não tem nada de Pokémon inseto, né? Botei todo mundo 16 Pelo menos level 16 Inclusive a nossa B-Drill Nossa Kakuna já evoluiu pra B-Drill Que também é excelente Aqui a gente vai vir de Arm Frust Será que dá bom? Será que é um Aerial... Uh, Aerial Ace é bem melhor, né? Beleza A Herakl já pegou a level 17 Beleza Vencemos o cara da Team Aqua Maravilha O cara vai ficar feliz Ele dá pra gente uma Great Ball Ok Vamos lá Vamos seguindo aqui o baile Aqui na real não vai ter nada de novo, né? Nenhum Pokémon aí diferente Pra gente tá capturando Porque é a mesma rota ainda, né? Dificilmente teríamos um Pokémon novo aqui, né? Dificilmente Só se fosse algum spawn raro Mas coisa também que não vai acontecer, né? Não vai ter spawn raro aqui Beleza Aqui vamos fazer a batalha contra essas duas Aqui eu vou de Aerial Ace E aqui eu vou de... Poison String, né? Beleza Deu quase... Uh, quase derrubamos em 1 hit kill Beleza Vencemos as meninas Fechou Tá Chegamos aqui em Rustboro City Já vamos aproveitar aqui E pegar o Cut com o cara Por mais que a gente não precisa do Cut pra nada Mas já vamos pegar, né? Beleza Já pegamos o Cut Deixa eu aproveitar aqui E curar os nossos Pokémons E vambora Vamos para a Roxane primeiro Vamos pra Roxane primeiro, né? Aproveitar aqui Já vamos fazer essas batalhas Pra gente também já ganhar um XPzinho brabo, né? Porque eu tô vendo que isso aqui vai ser brabo, velho Isso aqui vai ser tenso demais, cara Demais, demais Porque são Pokémons do tipo pedra, né? E querendo ou não Os Pokémons do tipo pedra Eles vão dar super efetivo na gente, né? Então Se bem que aqui O Heracross e a Beedrill Estão indo bem, né? Estão indo super bem Provavelmente Heracross E eventualmente o Scissor Serão Pokémons Que estarão com toda a certeza presentes No nosso time final, né? Porque, pô Se pensar que a gente pode ter Mega Heracross e Mega Scissor no time Não, por que não, né? Talvez Mega Beedrill Mega Pinsir, talvez? É, tu tem que apelar pros Mega, né? Talvez a gente tenha que realmente Apelar pra essa parte dos Mega, né? Então vamos lá Deixa eu dar um Save State aqui Marotaço Roxane É contigo Você tem três Pokémons Eu vou vir aqui de Arm Frost Que acho que é o mais interessante Justamente do nosso Heracrossinho Tá Caiu Beleza Vem a Beedrill Vamos de Poison Isso aqui foi um Balde de Água Fria, cara Isso aqui foi um baita de um Balde de Água Fria Nossa, mano Caraca, a gente foi destruído pela Roxane, cara É destruído Ou seja Temos outras coisas para fazer primeiro, né? Com certeza Cara, com certeza Com toda certeza, velho Nós vamos ter que achar talvez algum outro Pokémon Pra gente poder Talvez melhorar o nosso time Algo do gênero, né? E talvez Seja a questão de pegar E o pau O nosso time, né? Porra, bicho Acabei de trazer pro 16 Achei que seria o suficiente E pelo visto Não vai ser, né? Tá Vamos ver o que que Spawna aqui tudo Temos algum Pokémon inseto Que spawna aqui? Aparentemente não, né? Deixa eu ver quantos que spawna aqui São alguns, né? Aparentemente nenhum Pokémon inseto aqui, né? É Nenhum Nenhum mesmo Tá Mas cara, não é possível Que a gente não vai conseguir vencer a Roxanne, velho Não é possível Que leve que tava os Pokémon dela, velho Só pra eu ter uma ideia Se eu tenho que upar mais um tanto Será que eu vou ter que chegar lá Level 20 mais pra ela? Não é possível, cara Deixa eu ver É 14, cara Tipo O Heracross deu conta Do primeiro O problema é esse Herodátilo, né? Nossa Meu teclado bugando O problema é esse Herodátilo Tipo Ele vem de Wing Attack O Wing Attack é super efetivo Se eu vim aqui com o Legend E tentar usar um Sand Attack Ele é mais rápido Deixa eu ver aqui com você Um Harden Ele é mais rápido Ah, é level 17 também, né? Tá explicado Muita coisa, né? De ele ser mais rápido Tá Tá Então vamos ter que trazer O nosso level mais alto Com certeza Putz, cara Só porque eu contava Com o nosso Que o grinding que eu tinha feito Tinha sido suficiente Contava com isso, cara Deixa eu ver aqui Vou tentar fazer umas batalhazinhas Tá Vamos lá Vou fazer isso Eu vou ficar upando aqui E assim que eu tiver um level legal Tipo Vou botar level 20 Todo mundo Eu volto falar com vocês Porque daí a gente Tá pronto pra enfrentar Provavelmente a Roxane, hein? Quer dizer O Heracross tem que tá pronto, né? Que é ele que acho que vai carregar o time Nesse ginásio Então bora lá Bom, vamos lá Upei todo mundo pra 20 e mais, tá? Alguns até 21 Ou 22 Se eu não me engano E Cara, eu vou fazer a seguinte estratégia Eu vou tentar Usar O double team do Scyther A nosso favor Aqui agora a gente Ah, ele caiu, velho Ele não podia cair Pera aí, vambora Pera aí que isso aqui vai dar certo, cara O double team do Scyther Ele já tomou um dano, hein? Ele já tomou um dano Isso aqui é péssimo Ah, ele já caiu Já era A minha ideia é que já caiu por terra, né? É arm thrust O que é que tem que usar? Deixa eu ver Nossa Nesse aerodátil aqui vai ser muito problemático pra gente Uh, consegui deixar ele envenenado Isso pode ser útil, hein? Isso pode ser muito útil, cara Aí, ó Isso aqui Aí, deu boa Ela vem de Glimat Tá, talvez a Glimat Também seja um grande trabalho pra gente, né? Um double kick Nossa, mano Nem acertou Legend aqui Struggle bug Nossa, mano Tá, mas pera aí Nem tudo está perdido, né? Nem tudo está perdido, cara Eu acho que o double team aqui, ó É, não rola usar o double team, velho Não dá, não dá Wing attack É, não vai rolar usar o double team aqui do Deixa eu ver Quem é que conseguiu deixar ele envenenado? Foi aqui, ó Hobby drill, né? Isso, ó Poison Sting Beleza Agora aqui um Harden Ah, não Não deu pra tancar Tá Você tancou legal o Aerodátilo, né? Principalmente depois que você evoluiu Principalmente depois que você evoluiu, cara Você tancou pra caramba Cara, eu acho que eu vou Já sei o que fazer, velho Nós vamos ganhar da Rock Sand Vocês vão ver Pera aí Primeiro tem que trocar aqui, ó Muda Pokémon Vem aqui, ó Começa com o Heracross Bora Atualiza o Save State Vamos lá Aqui é Arm First E acabou 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 Já era Aqui eu vou trocar pro Mordom Vamos vir de Poison Ah Que sacanagem, né? Tipo, você tanca Mas é que o O O Poison aqui ajuda muito, né? Faz toda a diferença Nossa Agora ninguém mais vai Aí Deu boa Deu boa Tá Beleza Só que aqui não vai dar Vocês não vão aguentar a porrada, né? Não vão aguentar A porrada É, não vão É Não aguentaram a porrada, velho Nossa, mano Sério que a Rock Sand Vai ser esse trabalho todo? Opa 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 Legal Só que a Arudatila é muito mais rápido, né? Ih, deu boa Deu boa Deu boa Deu boa Deu boa Não vou trocar não Vamos de Quick Attack Beleza Tá Aqui agora Será que se eu usar um Send Attack? Ah Não adiantou muito, né? Não deu pra baixar muito assim A accuracy dela Mas Ah Um Assurance É, não Ó, bicho Vamos ter que upar mais um pouquinho Caraca, velho Tá, vamos ter que fazer isso Então foi o seguinte Eu vou upar mais um Com toda a galera Vou botar todo mundo aí 25 Azar Vamos pro patrão 25 E, caras Amanhã a gente continua tentando vencer a Roxane E aí pra compensar A gente tenta fazer o Brawly Já logo no mesmo vídeo, né? Vamos ver se vai dar boa isso aí Se não vai dar bom E vocês vão descobrir amanhã, né? Então Vambora